No mar de ouro, ar e da areia, ó forja e sem um seque O chão no verde e ai de mim, terra sem terra, sem tela O vento castiga o pornoz, o tempo seco cantil Estes dias no deserto a sós, noite vai, dia sai, chega E quando do céu o sol cai, ladrões peduínos vêm Roubaram os caravanceras, mercador, mercador reza E sonho a laudes, miragens, ouço cantar pra mim Me acorda a voz de um muezinho, lá no fim, lá no fim, meca Ao longe se vê bassora, oásis de encantos Com o meio de canelo pra lá, mar de cem, mar de cem O homem é que no solo perça, de tempos e memórias Vá, 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 vá Não há umas sensuais conversas, areia, tens, donzelas sem igual Medras de todas as cores, aca das negros cristal, vá, 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 vá Damas de letais amores, ou se mina, vá, 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 vá Califado de quimeras Reino dos meus ancestrais E numa mesquita recorda a sede de mal Das guerras ao lastro da fé Fé que não, fé que não cessa No cairo um alfange regola A nuca de um albatroz O sangue que mancha o algó Somme na treva Pirâmides guardam sepulcros No varaossa Sarcófagos gemem a voz Voz que não, voz que não queda Ververam no mal porra escura Os versos de Omar Kayan Alífico até de manhã Deitou na, deitou na relva O preço só ganha conversa Amanha que vai ganhar Mercado onde o peso é falar Quem disser, quem disser leva Segura o turbante E vem a sante arriscar o ar Um velho tapete a voar Tá no ar, tá no ar Pega!